E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui pra analisar a 11ª partida do Mundial, 2023, entre Nepo e Ding. Vale lembrar que o Nepo segue com o ponto de vantagem e agora, depois dessa partida, fica faltando 3 pra encerrar o match, onde o Ding joga 2 de brancas e 1 de pretas. Então é... eu tô gravando esse vídeo dia 24, então... Amanhã é dia livre, dia 25, aí volta a jogar dia 26 e 27, brancas e pretas pro Ding. Aí dia 28 eu acho que é livre e volta no dia 29, a última partida, o Ding de brancas na última, né? Mas sobre esse game, vamos lá. Essa partida na verdade já adianta, ela não foi tão emocionante, foi talvez a partida mais entediante do match, mas tem que ser analisado porque tem alguns detalhezinhos aqui que a gente pode tirar aqui pra aprender. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. Entrou numa Rui Lopes, linha das mais clássicas aqui possíveis e jogou o D3. É o lance mais usual aqui, é torre A1, que é com a mesma ideia do D3, é defender o peão de E4, mas aí, essa sequência aqui depois de D3, B5, porque aqui tem um detalhe, né? Sempre... isso eu até explico nos meus vídeos da Rui Lopes, que inclusive eu tenho que voltar a fazer, né? Voltarei em breve. Quando defende o peão de E4, as brancas elas ameaçam, o bispo toma cavalo e cavalo por E5, porque não vai ter mais ninguém defendendo o peão de E5 e os contra-ataques em E4 estão resolvidos. Então jogou B5 pra fechar o bispo, e daí chegou nessa posição. Bem, aqui também um outro detalhe, essa posição, historicamente, ela vai ser mais jogada... vai ter três lances aqui com os C mais jogados. A4, C3 e A3, que é o lancezinho do momento aí, né? Que o pessoal tem jogado bastante. Claro que dá pra jogar outros lances, mas, por exemplo, se cavalo C3 leva cavalo A5. Então a posição perde o bispo da Rui Lopes, né? Aliás, é até um erro curioso que às vezes acontece. Beleza, seguiu A3, que a ideia basicamente é só voltar o bispo e um dia, quem sabe, preparar exposições no flanco dama. Cavalo A5 pra liberar o peão. Aí aconteceu isso. Agora jogou o cavalo C3, a ideia do Nepo é não jogar o C3 pro cavalo ir pra D5 um dia. Aliás, ele usou essa ideia naquela vitória... Eu já até esqueci qual rodada foi, na terceira, na quarta, não me lembro bem. Na primeira vitória dele no match, né? O do Nepo em cima do Ding. E aí jogou com o bispo E6, agora. E aí bispo G5. Na outra, se não me falha a memória, o bispo foi pra B7. Se eu não estiver enganado. Mas aí é só comparar, né? Tem até vídeo meu analisando a outra também. E aí aconteceu o bispo G5, que a ideia é clara. Matar o cavalo pra colocar uma PS em D5 e ficar mais firme. Só que aqui, depois dessas trocas, fez o cavalo D5. Aliás, são até temas parecidos, por exemplo, com a defesa Svechnikov, né? Da Ceciliana. É quase que o mesmo princípio, né? Você elimina o cavalo de F6 pra colocar uma PS em D5, né? Claro que o preto pode eliminar o cavalo de D5 a qualquer instante. Mas aí ele teria problemas pra reposicionar o outro cavalo. Então, jogou G6, que a ideia é clara. Ameacei tirar o bispo e acabar com essa ameaça. Aliás, foi até um problema que o Ding teve naquela partida, né? Naquela derrota. Então, claramente ele estudou a posição e entendeu melhor aqui os planos, né? E aí, depois de cavalo G5, pressionando E6. TC4. Aqui foi uma decisão interessante aqui do Ding, né? Ah, só um detalhe que vale citar, né? Essa posição até então tinha três partidas, né? Três vezes... Quatro partidas. Três vezes com B4 e uma com C3. Então, D2 aqui já é, vamos dizer, uma novidade teórica. Claro, ameaça ganhar uma peça, né? Aí tirou o bispo, porque senão perderia o cavalo. Porque, claro, seguiria cavalo por F6 e dama por A5, né? Cavalo por F6, dama por F6, cavalo por A5. Quer dizer, dama por A5. E aí tirou o bispo. Inclusive, pode preparar um dia ideias como F5. Cavalo G5, pressionando o bispo. E aí, C4, fechando. Eu não sei bem se essa ideia é incrível ou não, mas... Pelo menos me orientando pelo resultado da partida, me pareceu bem ok a sequência. E aí reforçou o centro, abriu a coluna F. É, branco ainda tá melhor, com certeza absoluta. Mas, pelo menos, essa aqui o Ding demonstrou um jogo muito mais dinâmico, né? É, cravando o cavalo de E3, uma micropressão na coluna F. E ainda fechando o bispo de A2. E aí, agora, preparou tensões no ponto D6. É, aqui engraçado também, olha o relógio, né? Como que os dois jogaram muito rápido até. O Nepo, com uma hora e 41 aqui. É, uma coisa absurda. Será que ele já conhecia esse tipo de ideia que o Ding iria... Enfim. E aí, seguiu essas trocas. E aqui, ligou aquele modo... Eu não sei como que o branco deveria jogar. Deixa eu até consultar o computador aqui, só de curiosidade. O computador sugere lances como o Dama E2, Torre E1. Com coisas assim que mantém peça, né? Mas depois desse monte de troca, a partida vai chegar numa posição muito sem graça, né? E, basicamente, os lances vão falando por si só. Vai trocando tudo e vai chegar no final com a maior chance de empate possível, que são os finais de torres, né? É claro, às vezes é a pessoa... Falar assim, por exemplo, experiência de Blitz, né? Às vezes a gente entra no final desse aqui, sai trocando tudo, 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 perde as contas e no fim da história, vê que saiu perdendo um ou dois peões, né? Não foi o caso, é que os dois sabem contar muito bem. Nesse momento tem cinco peões pra cada lado, mas aí cai a seis. E aí depois de torre a dois, que inclusive tem uma ameaça chata, né? Que é coroar, né? E aí troca mais. E nessa posição tem 300 formas de empatar, né? Tipo, quatro... Primeiro que é o seguinte, só o fato de ser quatro contra três, ter tudo na mesma ala e ainda dois espiões brancos serem dobrados, essa posição é chance nula de vitória nesse nível, né? E aí, aqui o Nepo vai até conseguir ganhar um peão de E5, que não é um problema, porque tem um contra-ataque com a torre na sétima. Então esse final aqui dá pra empatar bem tranquilo, inclusive tem um perpétuo em cima da torre. Eu vou jogar Ré F6, torre é 8, volto... Igual vai acontecer, ó. E aí fica perpetuando e aí empatou. Claro, por exemplo, jogar Ré F6 e a torre sair da coluna E, pra qualquer casa, vamos supor pra cá, cai o peão e aí dois contra dois, né? Então assim, o final sem muito estresse, depois desse monte de troca aí, ficou muito fácil bater na tecla que ia empatar, né? Então, é... Não tem muito o que falar desse final, é... Então a posição aí, é uma partida meio sem graça, pra ser sincero. Mas agora, sobre a questão do match, né? Então, é... Se não me engano, amanhã é dia livre. Aí depois vão jogar duas brancas e pretas pro Ding na sequência. E a última, saltando, vai ter também mais um dia livre. Aí depois a última, o Ding vai de brancas. Vale lembrar que o Ding tá um ponto atrás, então ele tem... É... Vamos supor que... Vamos pensar assim, do ponto de vista do Ding, né? Já que eu tô torcendo pra ele. Vamos supor que o Ding não perca nenhuma, né? Não perca principalmente de pretas. Ele vai ter duas chances de brancas pra acertar o Nepo, né? Vamos ver se encaixa uma boa preparação aí, é... Nessas aberturas que o Ding tem preparado aí com a equipe dele, principalmente o Report, né? É... Assim, ele não pode reclamar. Ele tem duas chances de brancas. Então, assim... É... Se ele preparar bem aí, aproveitar inclusive o dia livre, né? É... Inclusive, a última... Eu acho interessante o fato dele jogar a última de brancas. Vamos supor assim, vai... Que as duas próximas empatem. Aí ele ainda assim vai ter a última partida do match pra arriscar tudo, assim. Porque aí ele vai poder arriscar literalmente tudo. Porque no... Se chegar na sua ação, na última rodada, o Nepo com o ponto na frente, ele pode simplesmente chutar o balde e ir com... Arriscar tudo, fazer a preparação mais louca da vida. Não tem problema. Então, é... Se eu não estiver enganado, a última é de brancas, né? Eu acredito que sim, então... É... Não, é claro. Só pode ser de brancas, né? Então... Ele ainda assim poderia... Essa opção de arriscar tudo na última é perfeita, assim, pra quem tá um ponto atrás, né? Mas vamos game por game, né? Porque também se... Nessas próximas... Nessas três últimas. Se, por exemplo, né? O Nepo ganhar duas, aí acabou, né? Se ele ganhar as duas próximas, né? Aí já... Ou então se ele ganha uma e empata a outra, já acabou matematicamente. Então, o Nepo, ele joga por um e meio, né? Então, assim... Ele precisa de... Ganhar a próxima, por exemplo, né? Ganha a próxima e empata a outra. Ou empata e ganha, acabou o match, né? Então, vamos ver. Mas, eu acho que ainda tem chances ainda bem equilibradas o match. Claro, se eu fosse apostar agora, botar grana, né? Sem... Esquecendo esse lado da torcida, né? Obviamente, eu apostaria no Nepo. Eu acho que nessa altura, sei lá, eu acho que... Agora o Nepo, ele é favorito uns 65%. Porque basta ele não perder nenhuma, né? Acho que uns 65% contra 35% por causa do placar. Não por causa da força de jogo e tal, né? Mas isso é um palpitômetro meu aqui, bem chutado, né? Então, é isso aí, moçada. Valeu, até mais.